Chorus! 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 1 5 2 2 2 A mesma parte. Nada vai roubar tua glória, tudo veio, nada vai roubar tua glória, tudo veio, e o Brasil volta pra si, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Te amo, te amo, cantamos pra Jesus Eu te amo e vou gritar Te amo, te amo, te amo Eu te amo Eu te amo e vou gritar Te amo, te amo Ready? Let's go Eu te amo e vou gritar Que vai, que vai, que vai Um, go, um, go, let's go Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Eu te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar